Olá, eu sou a doutora Paula Manci, sou cirurgia dentista e fui convidada pela Carmel Seguros a conversar um pouco com vocês sobre odontologia. Hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre coroa de porcelana e coroa de resina. Se você já teve a indicação de fazer algum desses procedimentos, seja coroa de porcelana ou de resina, você já se perguntou qual é o melhor, qual é o mais indicado? Existe diferença de qualidade, de valor e por aí vai. Hoje eu vou explicar o que é cada uma delas para que você não tenha tantas dúvidas em relação a isso. Quando nós falamos em área da saúde, em odontologia, existe uma infinidade de casos e situações. Então o ideal é que você passe em avaliação com o dentista e veja a indicação correta para o seu caso. Porém, se você conhecendo cada um dos materiais, você já tem uma ideia melhor de qual caminho você deve seguir. Ambos os materiais possuem prós e contras. Então, volto a dizer, o ideal é você passar em consulta de avaliação com o dentista e ver o mais indicado para o seu caso. Porém, ambos são indicados para a mesma função, que é restabelecer uma parte do dente que foi fraturada, que foi perdida por algum motivo. Pode até ser um dente que foi completamente fraturado. Nesse caso, o mais indicado é uma coroa de porcelana. A coroa de porcelana é uma prótese fixa, que popularmente é conhecida como pivô ou jaqueta dentária. A sua indicação se dá quando o dente já perdeu grande estrutura ou completamente sua estrutura de coroa. Coroa é a parte que fica acima da gengiva, a parte externa do dente. As coroas de porcelana são conhecidas pela sua resistência e durabilidade. Em contrapartida, ela é considerada um tratamento mais caro e de maior tempo de tratamento em relação à resina. Já a coroa ou a restauração em resina é um dos procedimentos mais versáteis que nós temos na odontologia. Isso porque é um tratamento que na maioria das vezes é feito em uma única sessão. Além disso, conta com uma variedade enorme de materiais que representam muito bem a opalescência, transparência dos dentes naturais. A resina tem um tempo de tratamento curto, facilidade de realizar reparos e ajustes e tem ótimos resultados estéticos. Porém, em relação à porcelana, a resina tem indicações mais restritas. Então, por exemplo, se o paciente quebrou uma grande porção do dente, precisa restabelecer uma área muito grande do dente, a resina já não é tão indicada. Faça uma avaliação com o seu dentista, pondere as condições do seu dente, as suas condições, as indicações de cada material para que vocês escolham juntos o mais indicado para o seu caso. Muito obrigada por terem assistido o vídeo, se inscrevam no canal da Carmel Seguros e até a próxima!